1.403 pessoas morreram em agosto aqui em Goiás com a Covid-19. Em julho, foram registradas 1.135 mortes. O aumento foi de 23%, número que, segundo as autoridades de saúde, pode ser o reflexo de aglomerações e falta de cuidados pessoais com a proteção. Agora parece que as pessoas entenderam que a gente não está com Covid, principalmente nessa época, que é a pior época, que a gente está no platô. E lembrando que o platô é onde a gente tem o maior número de casos e o maior número de óbitos. Então é onde todos os cuidados precisam ser totalmente intensificados. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou ainda que em agosto houve aumento de 47% no número de contaminados. 63.021 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Já em julho, 42.640 pessoas se contaminaram com a doença. A média diária de casos confirmados e mortes também assusta. A gente está com uma média de casos novos por dia, em torno dos 1.500 casos, e de óbitos em torno dos 40 a 45. O boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Anápolis mostra que dos 9 mil casos confirmados, 80% concentra na faixa etária de 20 a 59 anos. O que preocupa é o alto índice de casos confirmados entre os idosos, de 60 a 79 anos. Idosos, sim. Observamos que há uma crescente, observando as duas últimas semanas, e isso que a gente projeta para pelo menos as duas próximas, um aumento do número de casos nessa faixa etária. Por isso, a recomendação é continuar com o uso de máscara, utilizar álcool em gel e evitar contato com pessoas. Manter as orientações de distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscara, constantemente, inclusive dentro dos grupos familiares. Por que isso? O que a gente observa é que a transmissão acontece dentro dos grupos familiares, seja dentro da própria residência ou com pessoas do convívio familiar. E aí E aí E aí E aí E aí